Vai em Recife, vai lázinho, sô. Nós chega a gente entrando, ó. Olha a máfia azul aí, Recife, ó. Olha a máfia azul aí. É nóis, é. Pelada, desgraça. Vem que é nóis, é a máfia, buceta. Hoje é nóis, caralho. Bota a cara. Recife é nóis, é a máfia, desgraça. Olha como é que nós estamos em Recife, ó. Olha como é que nós estamos. Nós chegamos sem esconda, sô. Nós chegamos de porta aberta e tudo mais. É a máfia azul, buceta. Dá o tempo pra nós. Dá nada pra nós, desgraça. Colta, sô. Nós chegamos sem esconda, lazer, sô. Recife é lazer, é tudo nosso, fi. Cruzeirão tá, mafia azul tá presente, fi. Demorou, hein. Recife é lazer, buceta, desgraça. Recife é nóis, é a máfia, caralho. A máfia azul aí chega. Aqui a máfia azul chega, buceta. Aqui nós chegamos na canaia, vai sem esconda. Porta aberta, demorou. Aqui a porta do Maralho é aberta. 36 horas, máfia azul. Recife é nóis, caralho. Segura aí que é nóis. Tamo chegando, hein. Tamo chegando, hein. Máfia azul, hein. Avisa que Pernambuco tem dono. Quem manda é a gente, porra. É a máfia, buceta, desgraça. Vai, Recife é lazer, sô. Não chega chegando, ó. Olha a máfia azul aí, Recife, ó. Olha a máfia azul aí. É nóis, é. Pelada, desgraça. Vem que é nóis.